40 milhões de reais foram recuperados pelo governo brasileiro nos últimos 10 anos, após a criação da ENCLA, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e a Lavagem de Dinheiro. Outros 300 milhões de reais estão bloqueados em bancos no exterior. O balanço da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro foi apresentado nesta quinta-feira no Ministério da Justiça. Para recuperar dinheiro público desviado, foram treinados mais de 12 mil agentes e criados laboratórios de tecnologia contra a lavagem de dinheiro. Hoje somam 28 laboratórios, 12 deles em instalação nesse momento, e nós podemos perceber muito claramente que em muito pouco tempo o Brasil poderá anunciar que estará 100% preparado, do ponto de vista do usufruto das tecnologias, para o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro pela implementação dessa rede nacional de laboratórios de tecnologia. A criação das varas especializadas em lavagem de dinheiro também foi um destaque da Estratégia de Combate à Corrupção. Essas varas hoje são responsáveis, além de um sem número de processos finalizados e confirmados ou não confirmados em grau de apelação, pelo maior número de apreensão de bens e valores no Judiciário brasileiro. 80% das apreensões de bens e valores no Judiciário decorreu das varas especializadas. Mãe E Obrigado.